Galera, e essas corridas aqui que tá começando agora, tudo vai tá a visão do Mega, a minha visão. Ah, mas o bom é que o tempo agora a gente começou a gravar, o pessoal vai vindo jogar. É, o pessoal vai vendo que a gente não é tão boca de burro assim, que a gente não é tão ruim de serviço, né? Começa a chamar, já começa a entrar na corrida. Caralho, tem um personagem igual o teu, aquele vintage, só que ele tem cabelo. Não, tá de brincadeira, cara. Sério? Olha o vídeo dele. Ah, igualzinho, cara, só que tem cabelo, cara. O cabelo e a barba. Ah, não, velho. Então, são irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Olha o zoinho, meu, eu tomei um soco no zóio, ficou roxo, dá uma olhada pra você ver. A gente chega aí, último topo aí, do chefe da equipe. É, o chefe da equipe meteu o sarrafo, galera. E vamos lá, galera, o canal do Mega vai estar na descrição, tamo junto, é nóis e... Meta sem like, será que a gente consegue? Vamos lá, sem like? É, vamos passar, é, o pessoal consegue, porque... É, mano, o pessoal eu sei que consegue, eles vão entrar no vídeo, eles vão dar aquele likezinho marufo pra ajudar a gente. Porque o like, ele vai ajudar somente em uma coisa, divulgação. Já largo o like antes de iniciar o vídeo. Tá carregando, carregou o vídeo. Qual que eu pego? Peguei um só, ficou faltando um pra trás lá. Nossa, perdi um. Não, tanto faz. Ah, mano. Galera, dois checkpoints, que isso. Ah, e essa corrida aqui é do Mega mesmo, ó, rosinha, cara. É, puxa. O que é isso, cara, dois? Opa, velho, aí sim. Eu não tô entendendo porque que tem dois checkpoints. Acho que o cara botou dois, e como a gente é meio burro, a gente pode não pegar. É, é, basicamente, galera. Tá ligado que a polícia predomina. Paz, batida. Ó, 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 cara. Rapaz. É, fio, eu sou o maior corredor. Tô embrasado atrás aqui, velho. Ó, teu clone não conseguiu, não tá em primeiro, ó. Meu clone tá em primeiro, eu tô aqui. Olha lá, o cara saiu. Ah, já começaram a dar o vídeo, já começaram a dar o velado. Não, mas era aquele que tava assistindo. Tô assistindo? Ah, tá. Não sai não, galera. A gente vai começar a gravar direto. Caramba, velho. Que isso, voando? É o túnel da amizade, cara. Que isso? Rodei. Vai, acelera, mano. Ah, mano, o cara passou embrasado, mano. Não, não passa por isso. Ah, lógico que passa, né, mano. Deu caminho errado por quê, cara? Deu caminho errado. Não, continua, continua. Mas que louco. É que você tá fazendo a curva aí. É, fazendo a curva. É isso, velho. Olha lá. Ah, até uma metralha passou por aqui. Ah, mas que que é isso? Eu senti um tom de ironia aí, cara. Eu senti um tom de... É. Não, é um. É uma metralha. Bosta, hein. Olha lá, tem um... Ó, o Fernando não sei o que, só tá assistindo, velho. Tem um monte de gente assistindo. Tá entrando gente aí, ó. Só pra esperar o começo da outra, velho. Caralho, tu passou o cara aqui? Eu passei, cara. Eu tô mó embrasadão aqui. Eu sou mó bom. Eu sou mó... É, tá ligado. Tá bem que eu peguei esse carro. Paulinho Game tá em primeiro. Aê, cara. Que isso, velho. Tô em primeiro, velho. Aqui com nós é assim. Paulinho Game entrou em primeiro. Agora eu entro em terceiro. Nossa, meu car... Tem um cara colado... Tem um cara colado na minha traseira aqui. Tô aí. Tô fazendo o loop. Você se ligou que o loop com nós é assim, cara. Eu gosto de fazer loop. Ela vai fazer o loop. Não, não, não. Aí, aí, aí. Aí, ó. Aí, ó. Não, vai. Aí, fica aí, fica aí. Vai cair fora aí. Ai, cai. Ah, não. Tá de brincadeira de mim, cara. Como é que você pegou o checkpoint, velho? Eu pulei. É, você pulou. Tô ligado. Ele pulou em cima de mim pra empurrar o pra fora. Nossa. Fazer o loop aqui agora. Ah, como é que... Ah, agora começou a dificuldade, galera. Agora começou a dificuldade. Nossa. Corrida troll. Né, essa corrida aqui, não sei, cara. Pra não ter nesse momento. Eita. Aí, voltou pra parte vazinha. Melhor parte. E aí? Ah, tá que eu vou pegar. Ah, tá que eu vou pegar esse checkpoint, galera. Agora, agora, agora assista os episódios do próximo capítulo. Olha aí, emboscado. Vamos lá, galera. Agora eu sei. É INC, cara. É INC. Em busca do INC. Aê, velho. Peguei. Peguei, cara. Eu sou bom agora. Agora eu fiquei bom. Aí, ó. Peguei os dons da corrida, velho. Aê. Quem disse que eu não sou? Nossa, o carro fica... Essa... Hã? O carro fica... O carro fica... O carro virou de porta-cabeça e parou. Ah, mas isso aí você sabe que quer. Olha aí. Não entendo essa travadinha que dá aqui, ó. Deu uma travadinha, eu caí, depois voltei, tô em quarto, não sei porquê, eu passei o carro. É pra frear. Muita velocidade, né? Eu passei o carro, eu passei o carro e eu tô em quarto. Como eu tô a careca da erodinâmica, você tem que mostrar nada. A careca era dinâmica, cara. Eu vou falar pra você, cara. Eu sou um cara... Que isso, cara? É uma esponja? Isso! Como assim eu explodi? Bom, velho. Pareceu uma coisa... Sabe a parte fofa, né? Pareceu uma parte fofa aqui. Que isso, cara? Dá uma travadinha aqui e eu tô acelerando. Vamos lá. Tem umas bolas de boniche que me desinham. Não, essa corrida aqui deve ter o quê? Umas três ordens de ação, galera. Eu acho que é menorzinha, ela sai com corrida. Não, né? Ah, mano. Nossa, velho. Ah, agora saiu na estrada aqui com o nóis. Nossa, vou dizer que eu testei a corrida. Agora é hardcore, cara. Agora é hardcore. Agora eu tô embrazadão aqui. Não tô nem vendo. Vou dizer que eu testei corrida. Não, testou mesmo. Só chega em primeiro. Todos os gameplays, galera, que foram gravados aqui no canal, eles chegam em primeiro, tá ligado? Então, não tem jeito. E sobe a hashtag em Megalutoncake. É isso mesmo. Ih, metralha é viadão. E cabeluda ainda, velho. Eu vou... Em falar nisso, galera, eu fui no sorteio, tá ligado? Ah lá. Cheguei. Cheguei e ganhei. Nossa. Chegou em quilo, cara. Cheguei, cara. Cheguei em quarto, velho. Pelo menos não tomei NC, velho. Não tomei NC. Mas, galera... Nossa, o meu tralha vai dar NC no cara, velho. O cara tomou NC, cara? Primeira vez que eu dou NC, alguém? Aí, 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 cara. Olha o NC. Então, vai dar tempo, galera. Então, galera, é o seguinte. Eu fui na parcelaria e ganhei um sorteio, galera. Não sei se não acredito por quê, velho. Ganhei um sorteio de escova, escova, corte de cabelo, hidratação. Eu não tô agressivo. E, nossa, cara, eu ganhei, cara. Então, eu vou lá fazer a escova, hidratação do cabelo. O cara vai largar um guspezinho assim, vai dar uma polida. É, porque eu ia falar pra você, cara. Deixa eu ver aqui. Então, galera, aquele likezinho maroto. Mano, tamo junto. É nóis. Metagamer. Mais uma live. Não é live, cara. Mais uma live. Não é live, não, meu. Live é sexta. Cabelo tá atrapalhando. Cabelo tá caindo no zói. Então, galera, tamo junto. É nóis. E o Mega aí manda um salve pra ela. Abração pra todo mundo aí. Compartilha esses vídeos.